Música Caminha placidamente entre o ruído e a pressa E lembra-te de quanta paz pode haver no silêncio Tanto quanto possível, sem te renderes Fica em bons termos com todas as pessoas Fala a tua verdade, tranquila e claramente E ouve a dos outros, mesmo a dos enfadonhos e ignorantes Também eles têm a sua história Evita pessoas clamorosas e agressivas São tormento para o espírito Se te comparares com outros, podes tornar-te vaidoso e amargo Pois sempre haverá pessoas maiores ou menores do que tu Goza tuas realizações tanto quanto teus planos Mantém teu interesse em tua própria carreira Por humilde que ela seja É uma posse real que tens Nas ocasiões em que o tempo faça modificarem-se os destinos Seja cauteloso com teus negócios Porque o mundo está cheio de trapaças Mas que isso não te faça cego para a virtude existente Muitas pessoas lutam por altos ideais E em toda parte a vida está repleta de heroísmos Seja tu mesmo Especialmente não simules afeição Não seja cínico em relação ao amor Porque em face de toda aridez e de todo desencantamento Ele é perene como a relva Aceita com tolerância o conselho dos anos E abre mão graciosamente das coisas da juventude Nutre teu espírito da força Para que te ampare em algum inesperado infortúnio Mas não te angusties com simples imaginação Muitos receios nascem da fadiga e da solidão Para além de uma saudável disciplina Seja gentil para consigo mesmo És um filho do universo Não menos que as estrelas e as árvores Tens o direito de estar aqui E seja ou não seja clara essa ideia para o teu entendimento Não duvides de que o universo se esteja desenvolvendo como deve Portanto, fique em paz com Deus Seja como for que o concebas E sejam quais forem teus trabalhos e tuas aspirações Mantém na ruidosa confusão da vida A paz com a tua alma Com toda a sua felicidade Seus penosos trabalhos E seus sonhos desfeitos Este mundo ainda é belo Tem cuidado Luta pela tua felicidade Luta pela tua felicidade Luta pela tua felicidade Luta pela tua felicidade Luta pela tua felicidade